Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Eleve-se, um programa que tem como propósito gerar conexão entre as pessoas através da participação de convidados muito especiais que trazem de sua história de vida, de sua bagagem e contam um pouquinho para nós de sua trajetória, de seus tropeços, tombos, recomeços que fazem com que a gente gere intimamente o nosso desejo de sim, de também mudar os cenários, de recomeçar e é assim, é através da conexão das histórias que a gente faz os movimentos também. E aí eu tenho aqui hoje uma convidada muito especial que fala conosco diretamente de Santa Catarina, a Juscelaine, seja bem-vinda, Ju. Obrigada, Carine. Olá a todos. Que bom. Então, a Ju, a Ju é a mãe da Bruna, a Ju é a filha do Eu Pide e da Nair, a Ju é especialista há mais de 28 anos como analista de sistemas e processos, arquiteta de soluções no meio empresarial. Então, é uma profissional que hoje vem com uma fala, uma visão mais holística, trazendo um pouco hoje, né, ela atua como humanoterapeuta, facilitadora de constelações sistêmicas, né, Ju? Familiares e também pós-graduação em constelações sistêmicas organizacionais. Além da formação em hipnose clínica, barra de axis, radiestesia e radiônica. Então, vejam que a Ju vem com essa formação, que ela vai contar um pouquinho pra nós dentro da fala dela, né, que passos ela vem dando nos últimos anos, mas com uma longa bagagem e trajetória no meio empresarial, que faz com que seja ser muito rico uma conversa com uma pessoa assim, de fato. Então, já tive a oportunidade de conhecer a Ju em outras oportunidades, por isso que ela tá aqui com a gente hoje pra gerar essa contribuição. E ela veio hoje como convidada contar um pouquinho pra nós quem é a verdadeira heroína. Hein, Ju? Que fala é essa de heroína? Então, vamos lá. Seja muito bem-vinda. Fica à vontade pra contar pra gente um pouquinho da Ju. Obrigada, Karine. Quem é a verdadeira heroína? Pensa na mulher maravilha, poderosa, linda, sexy, inteligente, naquele avião invisível, pra quem é dessa época, né? Trabalhando sempre com homens, forte, sempre ajudando a todos, nunca foi ajudada, sempre disponível pro mundo. Guerreira, poderosa, linda. Fora. Quando ela chegava em casa, colocava a pantufinha, tomava seu chá, era só. Será que ela era feliz? Será que ela era triste? Enfim. Então, as mulheres, elas se construíram ao longo da história pra poder, entre aspas, competir no mercado. Não necessariamente com os homens, mas competir pra encontrar um lugar, pra sentir o seu valor. E por conta disso, elas tiveram que lutar com armas, entre aspas, que não eram as delas. A competição, estudar muito, mas ao mesmo tempo ser mãe, ser super amiga, ser, enfim. Ir pra guerra, eu vou pra luta, vou pra luta, vou pra ser forte, porque eu preciso ser forte. Só que isso tem um custo muito grande pra mulher, porque ela sai da essência dela. Ela deixa de ser a que sente o profundo, a que se envolve, a que controla o relacionamento, tanto em casa quanto no trabalho. Ela tem uma habilidade da sensibilidade, da profundidade, do bem-fazer. E ela acabou perdendo a existência por conta desse masculino, que começou a pegar o microfone dentro dela e gritar mais alto, porque ela tinha que competir com o masculino. Então, são mulheres profundamente feridas no seu interior. E essas feridas vêm de onde? de caso, né? Do envolvimento com a mãe, principalmente com a mãe. Então, no meu caso, tive uma situação bem complexa em relação à doença da minha mãe, quando eu tinha 10 anos. E isso me obrigou a ir para a vida, entre aspas, né? Ah, eu tenho medo, mas eu tenho que ir com medo. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer. Não, mas eu tenho que ir do mesmo jeito, porque não tem ninguém que vai fazer isso por mim e não vou ter apoio. Então, a gente cria uma casca, que é a heroína, né? Eu crio uma casca para proteger aquela coisa científica que tem dentro de mim. E aí, eu não me exponho, porque se eu me expor, eu vou me ferir mais ainda. Então, quem entra em ação é no lado masculino, no lado pai, né? Quando a gente nasce, nós nascemos com a força do masculino e a força do feminino em nós. Então, essas forças, elas têm funções diferentes em nós. Uma que nos dá profundidade em relação à vida, ou fazer o bem feito, ao ter a força de ir para a vida. E o outro é que nos dá a distância, essa parte é do pai. O pai é que nos dá coragem, que nos permite competir lá fora, que nos permite ter a presença no sentido de força, da coragem em seu pai. Então, a mulher, a heroína fake, ela suprime todo esse feminino que dói e ela passa a agir pelo masculino dela, né? Não que isso não tem nada a ver com sexualidade, isso tem a ver com a energia da pessoa. Não estou falando de gêneros, de opção de sexo, não. Mas tu sabe que, interrompendo um pouquinho, me gerou uma dúvida. Então, a gente não está falando do gênero, mas uma vez que a mulher assume esse papel da masculinidade, frente à energia, frente às responsabilidades, à competitividade, a esse papel da perfeição, que ela mesmo está projetando, quem está assumindo o feminino? Esse feminino está desassistido? Ele está ali, mas ela não deixa ele aparecer. Então, quando vem o sentimento de que, por exemplo, eu posso chegar em casa e sentar no sofá, porque eu estou exausto do trabalho, eu tenho os meus filhos me cobrando coisas para fazer, mas nesse momento eu me permito sentir aquela dor, aquele cansaço, e eu vou dizer, não, hoje eu não vou cuidar do jantar, por exemplo. A heroína, ela chega cansada, exausta, e ela vai fazer o jantar, ela vai cuidar dos filhos e ela dorme exausta. E também tem outra questão, quando ela, em determinadas situações, quando ela se empodera demais, aquilo toma conta do ego dela, ela acaba mudando a sexualidade como uma arma para atrair pessoas, para manipular pessoas, para, enfim, até o próprio marido. O bom se reverte para o não tão saudável, vamos falar aqui. Vamos falar do bom e ruim, porque não existe bom e ruim. O bom e ruim é uma percepção e é um julgamento da mesma coisa. Muito particular. Exatamente. Então, o que é essa mulher heroína fake? É a mulher que não se permite sentir, é a mulher que vive o para fora, que vive o masculino. Masculino é lá fora, então ela não deixa o sentimento vir à tona, porque se ela deixar vir à tona, ela se sente frágil. E aí vem todas umas questões internas, a desconexão com a mãe, certamente desconexão com a mãe. Não que a mãe não esteja assistindo a essa criança desde o início, não. Mas a percepção dessa criança em olhar para aquela mãe que saiu para trabalhar e era para ter voltado às cinco da tarde e voltou às dez, gerou nessa criança um sentimento de abandono. Não que a mãe tivesse abandonado, mas esse sentimento de abandono dizia assim, a minha mãe não me ama mais. E essa criança vai se desconectando com essa mãe. Não é algo racional, é algo intuitivo e do subconsciente. Então, porque até os sete anos, a criança tem a percepção do inconsciente totalmente aberta. Se você disser para essa criança, olha, vai passar por aqui uma tartaruga cor de rosa e ela te pega na mãe e diz, vamos lá ver, eu quero ver. Ela não questiona. E tudo que você falar para ela, entra no subconsciente e aquilo fica gravado no HD dela, como uma crença. Aí as pessoas falam muito em trentas limitantes, trentas e trentas. O que são essas trentas? São construções mentais que a gente vai colocando no nosso subconsciente e aquilo se torna uma regra de funcionamento. E aí nós começamos a nos desviar de situações, ter um mindset, um modus operandi fora do que seria o ideal que nos deixasse leves na vida, por conta dessas dores da alma que nós adquirimos, principalmente até os sete anos. E até os sete anos, que é a fase de convivência com a mãe, e dos sete aos quatorze é quando a criança vai para o pai para ter aquela coisa do fora. Então, quando essa criança vai para o pai e ela aprende isso, a criança se torna corajosa, apta para enfrentar o mercado sem medo. Mas tem situações que a mãe não dá esse acesso ao pai. Por quê? Porque tem questões com o pai, se apegou na criança, então essa criança é bloqueada. Ou separa, fica com a mãe e a criança não consegue acessar essa construção que ela adquire com o pai. E aí, enfim, tem assunto para uma semana, né? Carine, você sabe muito bem que, se a gente começa a aprofundar, o assunto é vasto. Então, qual que é a heroína de verdade? É aquela que vive o feminino na sua essência. A gente chama de feminino selvagem, não o selvagem no sentido do bicho, mas no sentido de que o feminino primitivo, a essência da mulher. Exatamente. De todas as formas, mas ao mesmo tempo sem formas. Ju, e para ti, que trabalha, que se desenvolve nesse tema, que ministra palestras, encontros, workshops sobre esse tema. A gente já teve a oportunidade de receber a Ju na Elevas. Então, a gente acolheu ali um grupo muito legal de mulheres que vieram e vieram com uma entrega absoluta, né, Ju? No sentido de entender realmente. Eu fui uma das pessoas que estive lá, então, como participante mesmo, não como organizadora nessa questão. E o quanto vão caindo algumas fichas mesmo, a gente ressignificar, né, Ju? O que efetivamente esse posicionamento, enquanto a Mulher Maravilha, enquanto a que resolve tudo, a que agrada tudo e todos, a que é a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor profissional, a incansável, a imbatível, a vencedora, de fato, a gente desconsidera a essência da mulher quando a gente acende, quando a gente liga um holofote para todo esse mais, 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 mais entrega e a gente esquece de olhar para algo muito primário na natureza da mulher que a essência da harmonia, do conciliar, da fragilidade, né? Eu vejo eu hoje aos 40 anos, né? Até os 30, a gente se debatia muito com essa fala de sexo frágil, de sexo frágil, até com pouca compreensão sobre isso, né? Mas esse sexo frágil, ele nada mais é do que um nível elevado de sensibilidade. Exatamente. A fragilidade. Que de frágil não tem nada. Isso. A fragilidade no sentido de baixar a resistência e de entender o simples, de entender o sentimento, de entender o medo do filho, de entender que o esposo, embora adulto, também tem uma criança interior. Exatamente. Enaltecida e ferida, né? Exatamente. A dor do pai, a dor da mãe, de tudo aquilo que a gente tem quanto estrutura familiar. Então, esse é um depoimento bastante pessoal meu e eu queria que tu contasse um pouquinho, assim, da Ju. A Ju que foi do meio empresarial, que foi executiva, que buscou essa conexão, então, com esse universo mais profundo de entender e de contribuir com a vida das pessoas. O que que isso tem a ver com a vida da Ju, assim? Que marcas isso deixou pra ti, enquanto pessoa traz pra gente? Total, né, Karine? Total. Até os 49 anos, foi quando eu aposentei, eu trabalhei nessa área corporativa, nessa competição desempreada, né? E, por conta até do salário, que era um bom salário, mas era algo que a minha alma não me sentia, eu fazia, eu gostava daquilo que eu fazia, com certeza. Eu sou formada em ciência da computação e se posa em gestão empresarial também. E eu gosto dessa atividade, mas o que que me incomodava? A essência. Você tem que fazer algo que não está no seu coração. Por exemplo, falar pro cliente que o produto é ótimo e você sabe que não é. Falar que o departamento teria que fazer uma entrega e você sabe que aquela entrega não vai agregar em nada. Ou seja, você trabalha fora do seu conteúdo, mas você investe aquele personagem e faz o seu trabalho, mas com uma raiva por dentro, né? Então, essa raiva vem toda essa questão que eu te falei no início, dessa desconexão com a família por conta da doença da minha mãe, uma doença mental grave, né? Então, a gente aprendeu a se construir sozinha. Hoje, eu olho pra isso sem emoção, porque eu já curei, sim. Ela me deu o melhor que ela podia dentro das condições dela. Isso me basta, né? E chegou um momento que eu pensei, agora eu vou olhar pra mim, porque agora eu vou aposentar e não preciso mais dessa grana toda. E eu comecei a estudar muito. Já estudava a mente humana há mais de 20 anos por conta até de compensar a sua mãe, né? Pra entender como é que a mente funciona. E eu fiz vários cursos e me encantei pelas constelações, porque as constelações, elas mexem com o profundo, né? Eu acho, minha opinião pessoal, que em cada trabalho de coach, deveria ter um início numa constelação. Por quê? Porque é onde há o resgate da força interior. Porque o trabalho do coach é belíssimo. Ele te joga pra frente, ele te mostra o horizonte, ele te impulsiona, mas a pessoa olha praquilo e fica encolhida e diz, mas eu sei, mas eu não tenho força pra ir. O que é essa força? Às vezes nem entende como dar o primeiro passo, porque não entende o que segura. Exatamente. Então, quando a pessoa se empodera, é quando ela assume a força que vem. Essa força que eu digo, é algo que vem no DNA espiritual. Vamos falar assim, ele é espiritual não como sentido religioso, mas esse campo eletromagnético que a gente herda uma colchinha daquilo tudo. O campo familiar é onde o DNA nosso vai sendo transmitido de uma geração pra outra. junto com o físico, vem todo esse espiritual, essas frentes, esses padrões, essas histórias de sucesso, histórias de sucesso, os vícios, os fracassos. Isso vem tudo junto. Da mesma forma como numa semente, eu tenho todo o contexto, todo o formato dessa árvore, quando ela crescer, porque já tá tudo planejado dentro de uma sementinha, o tamanho dela, o formato do caos, o formato das folhas, a cor da flor, tudo isso está na semente, num campo, que a gente chama de campo mortogenético, que é o padrão daquela egrégora. Não quero me aprofundar muito, Cari, mas enfim. Então, esses padrões estão em nós, e quando nós começamos a olhar pra eles, nós ficamos em paz com quem nós somos, quem nós somos pai e mãe. E quando nós ficamos em paz com quem nós somos, nós resgatamos essa força dentro de nós. E aí, sim, estamos prontos pra ir pra vida. E começando a mexer nessas pequenas feridinhas gradativamente, e aí é só futuro. Ou seja, o limite é o horizonte. Ju, e assim, com certeza, como tu disseste, a gente tem pauta aí e assunto pra discutir, e por horas e horas e horas, e é um... Tudo que exige um olhar da dentro, ele tem um tempo diferente de pessoa pra pessoa. Acessar a crenças, acessar a força interna, o posicionamento que cada um tá naquele momento. Então, realmente, a gente conseguiu, acho que dar uma pincelada, e a gente vai ter novas oportunidades de tá falando, tá, de repente, desenvolvendo um pouquinho mais essa fala. Mas pra aquelas mulheres que se perceberam, assim, nessa fala de, peraí, sim, eu me sinto heroína, sim, eu realmente, eu arregaço as mangas, e pra mim não tem tempo ruim, e eu sou incansável, e eu faço, e realmente eu levo tudo nas minhas costas. Porque a gente sabe que no nosso vínculo, muito próximo a nós, nós temos mulheres nessa posição. com a genuína certeza de que estão acertando, né? E talvez realmente, de novo, sem dizer tá certo ou tá errado, estão acertando para com o mundo, e não necessariamente para consigo. O que que tu poderia deixar, assim, de mensagem, quanto contribuição, convite pra olhar pra dentro? O que que a Ju deixaria, assim, pra quem caiu essa ficha, assim, nossa, pra mim a heroína realmente era arregaçar as mangas e carregar tudo. Mas a gente ressignificou um pouquinho isso aqui agora, né? Que mensagem tu poderia deixar, Ju? Eu vou, eu só vou fazer complemento com a heroína, Karine, porque o outro lado da heroína é aquela donzela, aquela que não tem vontade própria, que ela não se decide, que ela sempre tá em dúvida, que a opinião dela não tem valor, e só a opinião do outro. É aquela que você convida ela pra sair, ela vai, mas ela não sabe aonde ela quer ir, nem o que ela quer comer, nem o que ela quer fazer. Ela só quer que alguém a conduja. Então, são as duas faces da mesma dor. Qual que é o convite? olhar pra si. A minha, o começo da minha transformação foi com as constelações familiares. Eu fiz a primeira, foi uma virada de chave incrível. Então, o que é constelação familiar? O termo do alemão não é constelação familiar. Constelação por quê? São pequenas, várias estrelas que compõem uma constelação. É por isso que se deu o nome disso, pra representar a família, né? E a sexualidade. Mas o termo do alemão significa reconhecer o que é. É quando você olha pra si, percebe os padrões que estão te impedindo de prosperar, te impedindo de ver o mundo de uma forma diferente e mudar a sua percepção interna. Então, isso é um caminho de autoconhecimento e expansão de consciência. E isso é infinito. E eu terminei, eu estou nesse processo há cinco anos e eu estou curada? Claro que não! Tem muita coisa pra ser vista em mim. E é eterno. Cada vez que você dá um passo, fica uma coisa resolvida pra trás, mas tem uma aqui logo em seguida, opa, tem mais isso pra olhar. Vamos olhar pra isso. E, Ju, me conectei muito com a tua fala, né? Da questão da consciência. Porque isso é um alinhamento muito forte com o que a gente trabalha também na Elevas, né? Tudo começa pela consciência. Então, a partir do momento que tu te permitiu parar e olhar pra si, antes de espelhar pra fora, né? O problema do outro, a dor do outro. Para um pouquinho, olha pra dentro, tu ativou a consciência. E aí, dali, são infinitas possibilidades de tempo, de evolução. Mas precisa parar e olhar, né, Ju? É isso aí. Me conectei muito com essa fala. É, porque nós temos um mecanismo mental muito... No piloto automático, é que nos colocamos no papel de vítima. Por quê? A gente coloca num buraco e o mundo está contra nós e nós ficamos lá, porque lá nós temos razão. Lá o mundo está me machucando e eu estou aqui como vítima. Então, quando você entende esse mecanismo do ego, você sai daquela posição, sustenta a autorresponsabilidade. Perfeito. E ali, você vai dizer assim, agora depende de mim. É isso aí. Quem vai dar o primeiro passo? Sou eu. E pessoas pra ajudar o que não falta por aí. É verdade. É, o caso, o processo de coaching de vocês, da Elevas, as terapias de forma geral, existe a terapia certa? Não. Existe o processo certo? Não. Existe aquele que se adapta a você. É verdade. Ju, querida, muito, muito, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Com certeza, tu gerou muito conteúdo, muitos gatilhos, diferentes públicos vão ouvir, vão se conectar com pedacinhos de fala, que realmente esses pedacinhos possam constituir, dentro da intimidade de cada um, a resposta a alguns desejos. Às vezes é mudança, às vezes é afirmação, às vezes é só uma validação pra quem já tá no caminho, né? Quem somos nós pra dizer que as pessoas precisam ou não mudar é a consciência, a autorresponsabilidade. Então, a gente quer realmente te agradecer. Muito obrigada. Eu aqui agradeço. E a gente se encontra em breve, então, pra gente voltar e aprofundar um pouquinho mais. Tá bom? Ju, tu queres deixar algum contato teu do canal, de rede social? Eu tenho o Ju Espaço Luz no Instagram. Você pode me chamar no direct, a gente pode falar sobre constelações ou tirar alguma dúvida que ainda ficou nesse encontro. Perfeito. de exposição. Então, tá bom, querida. Um super beijo pra ti. Muito obrigada. Obrigada, Karine. Beijo. E fim, paz. Beijo. Obrigada, igualmente.